Então rapaziada, lembram daquele rework da Dalkyaw que a gente já havia comentado aqui pra vocês aqui no canal e tal? Ele voltou pro servidor teste, ok? E com isso, não voltou daquela forma que ele tava antes, tá? Ele voltou com algumas adições. E no vídeo de hoje eu mostro tudo pra vocês. Então caso não me conheçam, eu ouvi do canal ainda utilizando e bora lá pra mais um. Então rapaziada, estão ao vivo aqui, live segunda a sexta aqui no YouTube. Período da tarde, link do comentário fixado e temos aquele rework da Dalkyaw. Deixa eu pausar aqui. Ah, pra você não ficar maluco. Basicamente, o rework da Dalkyaw, o que ele é? Ele era o item da Dalkyaw no qual eles fundiram a Dalkyaw com esse item. Ok? Tudo certo? Tudo tranquilo? Com a fundição desse item, claramente a maior modificação tinha sido aqui no TP, ok? Basicamente o TP da Dalkyaw era o que? Você pegava ele e voltava lá pra base, tá? Só que agora com o novo rework, você consegue, além de voltar pra base, voltar pro local que você estava. E continuar ali na TF com a vida cheia. Você ia encher sua vida e ia voltar pra TF. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de uma forma mais interessante, ok? Exemplo. Eu tô aqui brigando aqui na T3. Tô aqui na T3 todo arregaçado, tá ligado? Tô aqui brigando, aí eu volto pra base. Voltei pra base, mas a TF vai continuar lá, não vai? Eu posso voltar aqui pra teamfight, ok? Então seria algo muito, muito forte. Muito interessante, ok? Seria algo muitíssimo interessante. Porque isso manteria a pressão que o time que tivesse com a Dalkyaw estaria fazendo. E sempre você teria vantagem numérica. Porque você não gastaria mais a sua ultimate pra fazer aquele combozinho de... Ah, atacar o TP e voltar com a ultimate da Dalkyaw. Não, você não precisa mais fazer isso. Porque agora você tem o TP, ok? Então isso potencializa ainda mais a heroína. Mas além disso, velho, além disso, o chat me explicou que se caso você não use o TP... Ó, vamos lá. Eu taquei o TP, beleza? Ó, e não usei o TP, o TP fica ali no chão, beleza? Ele fica ali no chão. Tipo uma bolinha de TP. E mesmo assim, se eu não usar, ele volta com o cooldown na metade. Deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Exemplo. Taquei o TP aqui. Não usei o TP com essa forma grandão, não é? Mas exemplo, se eu passar aqui por cima, ó. Eu volto pra base assim. E o cooldown vai lá pra 17, 18 minutos. Segundos, ok? Aí eu volto pra lá de novo. Tranquilinho. Tá ligado? Pois é que é muito bom. Mas exemplo, se eu taquei esse TP aqui e não usei esse TP... Ó, não usei. Ele virou a bolinha. Não vou usar a bolinha. Vou deixar a bolinha aí pra lá. Tá ligado? Com isso, mesmo assim, o cooldown cai pra 10, 9. Em vez de ser 18 segundos, cai pra 9, 10. Então ele reduz ali 40 e poucos por cento do cooldown por não usar o TP. É basicamente a Tencent te obrigando a usar o TP sempre da Crial, ok? Então, velho, é algo muito bom. O resto do kit dela, pelo que eu vi aqui, não mudou, ok? Só mudou essa característica mesmo aqui do TP. O caso que eu quero testar é ver se esse TP dá algum tipo de dano assim e tal. Não, né? Pelo jeito, não dá nada não, né? Deixa eu ver aqui. Vai aqui. Quando fica essa bolinha, muda alguma coisa. Não, né? Eu usei. Isso, cabacei. Aqui. Ah, e se você usar... Exemplo. Pô, esqueci de explicar isso aqui também, né? Se você usar o TP e não quiser ir, você pode cancelar, ok? Ah, tá muito ruim, ele é TF. Cancela. Você fica na base, ok? É melhor que ser perdido. Mas, é algo bem legal aí, esse novo TPzinho da Daquiel que chegou aqui no servidor teste do óculos. Ó, então rapaziada, o Static passou uma calma pra gente bem legal que a nossa querida Garo também sofreu uma pequena modificação na sua segunda habilidade, tá? Ó, normalmente a Daquiel, deixa eu vender aqui, a Daquiel não, a Garo, né? Ela... Pra atacar a segunda habilidade, ela tem que ficar parada, né? Você não consegue se movimentar, tá vendo? Mesmo eu mexendo no meu joystick aqui, ó. Mexendo no meu joystick, ó. Ela não consegue se movimentar. Mas aí, se eu vier aqui, ó. Me falaram que eram dois itens de velocidade, tá? Eu não testei, mas... Ó, não consegue se movimentar, tá ligado? Mano, a diferença não parece muita, mas se a gente fizer isso daqui, ó. Se a gente fizer isso daqui, fica absurdo, tá? Deste lado aqui é o servidor teste. Deste lado aqui é o servidor normal, tá? Editor, coloca aí pra galera entender. Vamos lá, ó. No servidor normal, você não consegue andar de jeito nenhum, velho. Tipo, ó. Olha eu mexendo no meu joystick ali, ó. Eu não consigo, de jeito nenhum, andar quando eu tô atacando essa habilidade, tá ligado? De jeito nenhum. Já no servidor teste, ó. Você consegue andar, tá ligado? Mesmo com ela na animação da habilidade, você consegue andar. Aqui, você só anda quando acaba a animação da habilidade. Aqui, você consegue andar na animação da habilidade, ok? Bem... Fica legal. Bem... Pra ficar mais safe, beleza? Pra ficar mais... Bem mais safe. Bem, 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 bem... Bem safe, beleza? Bem, bem, bem...